E aí galera, beleza? Eu sou o Diego e estamos aqui para mais um vídeo de LEGO Batman 3. Hoje a gente tem várias missões que a gente pode fazer porque a gente tem que ir atrás dos lanternas. Mas deixa eu ver quais a gente tem pra fazer. A gente tem o Necessitados e Gananciosos, que é do Larflees. A Confusão na Prisão, que é o chuto que seja da Índigo, talvez. A Esperança Azul, que provavelmente é do Lanterna Azul. O Poder do Amor, que é dos rosa, então aquele lá é o Índigo mesmo. E Toda a Raiva, que é dos Vermelhos. Bem, a minha cor favorita é azul, então vamos começar com os azuis, né? Aqui na fase da Esperança Azul. Ok? Bora lá. Dá pra selecionar isso, eu acho muito legal desse jogo. Tem, tipo, provavelmente a ordem que eu faço as missões vai ser diferente da grande maioria de quem jogou. E da sua, que também jogou, provavelmente vai ser bem diferente da minha. Odin. Ok. Os insets me arrepiam no sistema. Ok, Esperança Azul. É uma partezinha de nave? Sim. Pelo visto, os Lanternas Azuis e os habitantes do seu planeta, no caso, estão sendo atacados pelos Reach, né? Uma raça de insetos. A bateria central é o que guarda a energia dos anéis, né? Por exemplo, a bateria central dos Lanternas Verdes fica em Oa, se eu não me engano. Acho que é Oa o nome, né? E é bem grande e tudo mais. Cada um tem um planeta, né? Cada lanterna, no caso. Ah, eu tenho que matar o... Vamos lá, vou matar o tentáculo. Isso é meio estranho, esse tentáculo, né? Pra ser sincero, né? Mas tudo bem. Não tô aqui pra jogar. Beleza, beleza. O jogo de nave é muito bom, né? Tipo, sério. Mesmo quando o jogo de nave é ruim, continua sendo divertido, né? Porque é um sistema muito legal. E que não tem muito, né? Hoje em dia. Nunca teve muito, na verdade, né? A maioria era meio... Era meio dark. Era meio... Esquecida. Outro tentáculo, sério. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que humilhação. Vocês viram? Vamos pegar outro míssil aqui, porque é necessário. Eita, a gente pode trocar pra quem? Ah, é o... Pensei que era o Hulk, mas não é o... Caçador de Marte na forma verdadeira. Foi? Vamos ver, vamos ver. Eita. Cadê? Cadê? Tem algum míssil aí? Por favor. Caçador de Marte para Santo Andarilho. Neutralizamos a nave-mãe. Ah não, sério. Caçador, ataque. Assustador. Santo Andarilho, pra quem não tá entendendo, é o nome do Lanterna Azul, tu é? Tem várias cores de lanterna e tudo mais. Mas, pra vocês que não sabem, eu tenho um vídeo bem antigo no meu canal que eu mostro todos os lanternas desse jogo aqui. Foi o meu primeiro, um dos meus primeiros vídeos que estourou, assim, estourou entre aspas, né, obviamente. Acho que deu umas 30 mil views e tudo mais, foi bastante coisa. E pretendo fazer um remake daquele vídeo, com uma qualidade muito maior e tudo mais, né? Mas por enquanto... Vamos nessa. Epa. Foi atingido com o bagulho da ganância, né? O Flash. Não é um planeta legal. É que tão invadindo, né? Os... Esses besouros não são normais, né? Esses daqui, no caso. Todos, na verdade. Eu acho. Esse barro não pode brilhar, não, né? Não. Vai se ferrar, velho. Ué. Ah, aqui tem peças. Pô, Flash, vem cá. O que você tá fazendo? O Flash é loucão. A inteligência artificial do Flash, pelo menos. Aspirador de pó. Ah, o Caçador de marcha tem essa habilidade especial que ele tem. Tipo um bate-sinal. Um bate-senso, aliás. Um bate-sensor. Eu acho que ele pode teleportar, né? Nossa, que horrível. Vamos ver aquele tentáculo. Nossa, que bosta. Uns biscoitos. Eu quero biscoitos. Eu quero biscoitos. Tá, Ciborgue, vem cá. Tá, Ciborgue, vem cá. Você acha que ele gera mesmo? Os presentinhos, nossa. Muito sem noção esse Flash, né? Nossa! Ficou gigante? Como assim? Tá, Ciborgue. Traje de demolição. Nossa! Parece um inseticida, gente. O que é isso? Olha quanto pesouro. Não, não cai. Não. Não, não é isso. Isso, isso aí. O que você tá fazendo? Você tá comendo umas plantas? Você vai fazer o quê? Bosta. Planta carnívorã gigante, o quê? Não é assim que as plantas são criadas, tá, gente? Deixa eu... Avisa. Vamos chamar um Harry Potter agora, hein? Pra espantar essa planta aqui com o Lumos aí, hein? Não, se bem que ela já tá no céu, né? Então, ela gosta de luz, mas enfim. Desculpa, eu posso ficar bem longe. Aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah! Ó, que gênio. Esse bicho aí do tentáculo tá perseguindo a gente, né? Pô, tá perseguindo aqui. Tá perseguindo a gente muito forte. Acho que eu posso soltar. É. É bem legal isso que eles fizeram das emoções, porque isso é algo bem presente aí. Ah, o Brainiac, ok. Isso é algo bem presente aí nos... No... Nesses... No universo dos lanternas, né? E eu gostei bastante do que eles fizeram aqui, que o Brainiac tá tentando conquistar os lanternas, que são... Tipo, os guardiões da galá... Eu... Isso é uma comparação meio bosta, né? Mas é... São tipo os guardiões... Muito maior, obviamente. Muito maiores. Só que são... Um tipo de guardiões da galáxia. Epa, ok. Isso aqui são... Ah, o lanterna aqui, ele também consegue criar um objeto, uma... Uma pá, né? Obviamente. Pra cá, vá. Ele consegue criar o quê? Ah, isso aqui vai ser um objeto de construção lanterna, eu acho, né? A cor muda conforme o lanterna que você tem equipado. No caso, a gente só tem o Santanderilho no momento. O que significa, né? Que tem a emoção da esperança. Quem tá pilotando, né? Um besouro. Mas ok, galera. Nível curtinho, esperança azul, nível completo, jogo livre, liberado, bloco dourado, desbloqueado. Ficamos com um total de 630 mil moedas, eu acho. Exatamente 633 mil moedas. Nosso verdadeiro morcego, sei lá, ficou em 40%. Nossa, muito ruim. Não salvamos o Adon West como em nenhum episódio da nossa série. Mas enfim, a gente ficou com um total de um minikit. Dois, aliás. Nem vi. E a gente desbloqueou o Santo Andarilho. lá no final. Ok. Então a gente pode continuar a história. Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? O cara com a musiquinha ali no fundo. Ok, galera. Mas enfim. Agora o Santo Andarilho, ele voa. Ele tem muitas coisas, né? Ele é... Nossa, ai que delícia. E é, vocês puderam ver ali o bagulho de personagens. A gente tem todos esses personagens aqui ainda. Eu não vou desbloquear na série, tá? Mas bem legal, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho se nesse vídeo ainda tiver sininho. Não sei, porque o YouTube pode já ter acabado. Mas enfim, é isso. Tchau. Tchau. Tchau.